Olá, meus queridos! Tenho novidades para vocês. Vamos mergulhar nos principais destaques desta quinta-feira, misturando um pouco de informação e bom humor. 2 de maio de 2024. Temporal no Rio Grande do Sul. As chuvas não deram trégua no RS, com mais de 30 mortos e 60 desaparecidos. E com tantos desabrigados, o governador Eduardo Leite declarou calamidade, chamando a tragédia de o maior desastre climático da história do Estado. O presidente Lula garantiu que o governo federal vai ajudar na reconstrução, mostrando que, em tempos difíceis, a união é fundamental. Privatização da Sabesp. Em São Paulo, a novela da privatização da Sabesp teve um novo capítulo, com os vereadores aprovando a medida. Vamos ver como isso vai impactar o cotidiano dos paulistanos. Madonna no Rio. Os fãs da Rainha do Pop estão em clima de festa. Madonna está no Rio, e enquanto ela curte seu quarto luxuoso, seus bailarinos aproveitaram para explorar a cidade. Entre samba, praia e pôr do sol, eles estão vivendo a experiência carioca completa. E quem não gostaria, né? O assunto no podcast O Assunto, Natuza Neri discute o retorno triunfal de Madonna, e no próximo episódio, a tragédia climática no RS. Outros destaques, no Rio de Janeiro, a mulher que levou o tio morto ao banco foi solta após 16 dias. Nos Estados Unidos, o dólar caiu em um dia otimista, mas um caso trágico chocou a todos. Um menino de seis anos morreu após ser forçado a correr em uma esteira. E, por falar em ícones, Madonna vai homenagear Renato Russo, Cazuza e Betinho, provando que talento reconhece talento. Bruno Mars anunciou quatro shows no Brasil, e Jorge Santos voltou a ser a drag guitarra Ravash nos Estados Unidos, mostrando que a vida é um grande palco. E mais. Qual será o próximo feriado após o dia do trabalho? As canetas emagrecedoras estão fazendo sucesso, e a empresa por trás do Ozenpik está vendo seu lucro disparar. E, em uma história digna de filme, a borracha na Amazônia já foi alvo de pirataria, e até inspirou a criação de uma cidade. Espero que tenham gostado. Se cuidem e fiquem de olho nas próximas novidades. O que é isso? Vamos lá.